Cláudia Culinária Betinha, gente, vamos fazer recheio de torta, tá? Aqui tem 5 colheres, 4 colheres de azeite, alho ao seu gosto, tá? Para refogar, esse alho dourando, eu vou pôr 4 tomates picados sem semente, semente faz mal para os rins, tá bom? Uma cebola grande picada, salsinha, cebolinha picada, você põe o que você quer, pimenta, vai ao seu gosto, sal, a sua necessidade, porque tem gente que tem restrições, por causa de pressão alta e uma série de coisas. Palmito, se você tiver. E uma latinha de ervilha, aqui eu tenho um peito de frango pequeno, cozido e desfiado, tá? Vou refogar primeiro o tomate, tá? Primeiro que você coloca aqui, quando dourar, coloca o tomate, depois a cebola e deixa murchar. Já eu volto e mostro para vocês. Murchar, vai murchar. Uma latinha de ervilha, já murchou. Pouquinho de salsinha, cebolinha. É uma lata de ervilha. Mexe, todos esses aqui, o palmito não é necessário pôr aqui e o frango já cozido não é necessário. Você vai pegar todos esses ingredientes e pôr num bowl, misturar o frango e por último o palmito em cima da massa. Gente, não esquecendo que aqui foi pimenta ao seu gosto, o sal ao seu gosto, tá ok? E azeite também ao seu gosto. Envolver todos eles, tá? Querendo pôr mais ingrediente, vai ao seu gosto. Milho é uma opção tua. É só envolver, já eu volto. Para a nossa massa, quatro ovos inteiros, um copinho de iogurte, se você quiser, se não quiser não tem problema. Uma xícara de 250 ml de leite. Aqui vai creme de cebola. Esse creme de cebola é bem em conta. É três colheres de sopa de creme de cebola. Duas xícaras e meia de 250 ml. Duas xícaras e meia de 250 ml. Um pacotinho de queijo ralado. Pode ser de 100 ou 50, vai ao seu gosto. 60 ou 80 ml de azeite. Nós vamos colocar aqui dentro e vamos bater. Primeiro lugar, ovo, leite, iogurte e o creme de cebola. O sal você toma cuidado por quê? Por causa do queijo ralado, tá? Já a gente retorna. Uma colher de pó royal aqui. Batemos, tá ok? Agora colocamos aqui. O que acontece? Se ficar muito líquido, coloca farinha. Já eu retorno com vocês. Pôr a massa. Forma untada. A maneira que você quer, desmoldante ou papel manteiga. É pôr a massa, um tanto da massa. E vem colocando recheio frio. Nunca recheio quente. Por isso nós começamos pelo recheio. Porque em batuma toda a massa ela fica crua. Com grudada. Bom, aqui por cima, se você tiver mussarela. Tá? Ó. E vai colocando. Agora, por cima aqui, eu vou colocar a massa. Palmito. Coloca os palmitos, tá? Se você quiser. E se você tiver aí. Às vezes você tem uma sobra aí, você coloca, tá? E vem cobrindo com a massa. Pronto. Tá? Os palmitos por cima. Depois a massa. Assar em 230 graus. Depois você aumenta pra dourar. Tá? Pra cozinhar de dentro pra fora. Toma. Tá? Sim! Tchau! Legenda Adriana Zanotto